Olá, a novela O Rei do Gado marcou época, e ficou para sempre na memória dos brasileiros, mas infelizmente, alguns dos atores que participaram desta obra-prima já nos deixaram. Neste vídeo, vamos homenagear esses artistas talentosos e revisitar as suas performances inesquecíveis na novela. Junte-se a nós em uma viagem pelas memórias e emoções de O Rei do Gado, e relembre aqueles que sempre estarão presentes em nossos corações. Eu te peço que deixe seu gostei nesse vídeo e comente aqui embaixo qual era seu ator favorito. Começamos pelo ator Raul Cortez, ele morreu em 2006, com 73 anos, devido a um câncer no pâncreas. Seus últimos trabalhos incluem a minissérie JK em 2006 e a novela Senhora do Destino em 2004. Leila Lopes foi encontrada falecida em seu apartamento em dezembro de 2009, aos 50 anos. Ela escreveu uma carta de adeus para sua família e amigos antes de cometer suicídio. Sua última aparição na televisão foi em 2000, na novela Marcas da Paixão da Record. Tarcísio Mira faleceu em agosto de 2021, aos 85 anos, devido a Covid-19. Ele era um dos mais renomados ícones das novelas brasileiras e galã dos anos 70 e 80. Sua última participação na TV foi em Orgulho e Paixão em 2018. Eva Vilma, que interpretou Marieta, faleceu aos 87 anos em maio de 2021, devido a um câncer de ovário e complicações cardíacas relacionadas ao tumor. Seu último trabalho na televisão foi em 2018, na novela O Tempo Não Para. A atriz Regina Dourado, famosa por interpretar Magu na novela O Rei do Gado, faleceu aos 60 anos em outubro de 2012, após uma longa luta contra o câncer de mama. Seus dois últimos trabalhos foram nas novelas da Record, Caminhos do Coração em 2007 e Bicho do Mato em 2006. Em O Rei do Gado, Chica Xavier interpretou a mãe cuidadora de Luana Patrícia Pilar. Infelizmente, a atriz faleceu em agosto de 2020, aos 88 anos, devido a um câncer pulmonar. Liana Durval foi a atriz que interpretou Quitéria em O Rei do Gado. Ela faleceu em março de 2011, aos 83 anos, devido a um câncer. Seu papel na novela era de uma empregada que trabalhava para o senador Caxias, interpretado por Carlos Vereza. O ator Luiz Parreiras, conhecido por seu papel como Orestes em O Rei do Gado, faleceu aos 78 anos em janeiro de 2020, devido a um AVC. Além de sua atuação na Globo, ele também teve participações em tramas do SBT e TV Tupi. Antônio Pompeu foi descoberto morto aos 62 anos em seu apartamento no Rio de Janeiro em janeiro de 2016. A razão da morte não foi revelada, mas uma vizinha dele postou em suas mídias sociais que ele teria sofrido um ataque cardíaco súbito. Cláudio Correia e Castro morreram em agosto de 2005, aos 77 anos, devido a falência múltipla de órgãos. Ele tinha problemas de obesidade, hipertensão e diabetes e estava hospitalizado após uma cirurgia cardíaca. Seu último projeto foi na novela Senhora do Destino em 2004. Paulo Goulart teve uma pequena aparição em O Rei do Gado, onde interpretou um juiz. Ele era considerado um dos maiores ícones da televisão e faleceu em março de 2014, aos 81 anos, devido a um câncer renal. Paulo estava casado com a atriz Misset Bruno. E aí E aí E aí E aí Obrigado.